Max se apresenta Teoria ou Prática? Teoria é contemplação, é observação, é reflexão. Teoria é formada diante de um fato. Prática é ação, é execução, é realização. Prática nasce da experiência. Teoria e prática não se excluem. Ao contrário, se combinam como razão e emoção, como ciência e arte. Entre teoria e prática, escolha as duas. Escolha Max, referência no Brasil e até no Japão.